A bola é cima e vem, a bola é cima e vem, joga a bola é cima e vem Essa é a batalha do Gag, isso é a formação de gangue A parede é o Gage, Sanker Essa é a batalha do Gag, isso é a formação de gangue A batalha é o Gage, Sanker Vou, 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 vou Eu sou o Gage, sabe, isso é sublime Se é Gag, tá no meu time, cê sabe E essa parada já chega e par que não deixa vestígio Tipo a Gage, Sanker, sabe, de Tóquio, Reveges Eu não compreendi o futuro, mas mesmo assim a gente sempre vence A gente sempre vence Isso é, por isso que na minha cabeça em brasa Cê falou que não deixa vestígio Vou deixar vestígio do seu corpo pra eu lembrar como eu vou voltar pra casa E realmente cê sabe que eu não deixo os vestígios Pra ser sincero, a cicatriz, mano, isso eu priorizo Mas mesmo assim eu busco em prol da terra Eu não deixo o vestígio só pra você lembrar de quem você é Sem essa de vestígio, é uma miragem Cicatrizes na pele se tornaram tatuagem E é por isso que eu te amasso Olha bem pra minha cara e o meu olho E não esquece do meu cara Cicatriz pra mim não é tatuagem A cicatriz mostra uma luta que eu passei Então me dá prioridade É isso que eu já quis dizer que é só a verdade Ela mostra e no assunto eu tenho propriedade Mas eu sou da mesma coisa que você Então olha bem pra minha cara e não fique intercalado Já que você quer a prioridade Eu fiz trança na gol pra chaminha Então eu vou caminhar pro seu lado Então eu vou caminhar pro seu lado Você sabe que junto a gente alcança o resultado Eu dou prioridade daquilo que eu preciso Mas MC que não me manda, sinceramente eu não priorizo E é por isso que você perde Então hoje a prioridade é sua cabeça na bandeja Então olha pra minha cara, Marco Eu já falei, eu priorizo, mas só o meu Marco Faz barulho, faz barulho família Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada santo, quem acha que deu santo Faz barulho Já quem diferente disso acha que meu mano Marco levou Faz barulho Eita, deu dúvida Quem finalizou? Santo a minha esquerda Quem acha que deu santo Faz barulho Diferentemente quem acha que deu maco Faz barulho Margo O Edel Meu amigo O Edel Chabola tá brabo hoje, vem Joga a bola em cima e vem Joga a bola em cima e vem Joga a bola em cima e vem Mão lá em cima, pô Mão lá em cima, mão lá em cima Mas o que dá é o seguinte São só duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer Mas tem duas opções Qual que cê escolherá Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas sem essa de matar ou morrer Então, uma parada eu acho que não foi bem entendida Já que a gente falou de caminhar lado a lado Porque eu não posso dividir um pouco da minha vida Igual o pão que eles me deram Então, uma parada eu tenho que explicar pra você Já que foi um pouco o diabo amassou Mesmo que seja só o que eu tenho, eu vou dividir ele por você Pode dividir o que você quer Você sabe, mano, sem massagem, sim Pode dividir, depois vai ter uma contagem Mas você sabe, a rima flexiona Só não divide as suas feridas, porque senão E é por isso que você faz pose Então não quer dizer que se tiver contagem Você vai me trair por doze? Então é melhor parar a parada Mano, as contagens não são somente a prata Eu falei sobre contagem, mano, porque uma regra é estabelecida Tem muitas dones que a gente tem que levar pra nossa vida Mas você sabe, mano, como é que funciona Não divide a sua ferida Dividir ferida às vezes tem que funciona Mano, a gente tem que levar pra nossa vida E é por isso que você é um arrombado Eu vou te explicar uma parada Um pirão fracassado é aquele que é afundado nas suas mágoas do passado Eu não sou afundado em nada, eu não sou do pavio Pra ser sincero, eu tomei o controle no navio Eu aprendi com o discernimento O navio nas funda pela água e se pelo que entra dentro Terceiro! 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 FUTA QUE PARI MATE CARA NO DIL FUTA QUE PARI MATE CARA NO DIL INVÉ 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 Você falou que é pelo que entra dentro mano, você é fraco Eu tenho que te explicar que minhas rimas não servem passar pro buraco Eu já te falei que isso daí é muito fácil e eu to flex Já que é assim, vou tapar os buracos só com... Esqueci Durex Vistar em 3 Hip Hop não é tapa buraco mano, cê sabe que isso me ajudou a construir Quando eu pensava no meu carto me cortando sonhando em desistir Não é tapa buraco, eu to sempre aqui preparado pra dar um fight Hip Hop é tapa buraco, no meu caso irmão cê viu de bagulagem escape Mas tenho que te explicar, já que eu vi que nem um corte no pescoço podia me matar Hein, olha na cara mano, então eu tenho que te contar Foda se os corte moleque, a corda é eu já cansei de amarrar Já, corta no seu pescoço mas você sabe que não é bobeira Onde ta ouço você me vencer, vou usar o soral de outra maneira Negócio só, como que faz, sentar lá dentro da costuma Como se fosse pipa combate, você avou, então manda uma Corta no pescoço mas você veio com rima orca Eu falei de cortar no pescoço e veseia minhas rimas mano, cê se perdeu na foca Ei, eu tenho que te falar, já que cê não entendeu a treta Você vai morrer na foca com a corda que você me deu sem saber usar letra Olha só pra esse cara, eu sei usar letra Esse bosta não entende de nada, é de nada Se cê não sabe, cê ganha batalha e foca É um jogo de palavras Você tá ligado que eu tenho meus ideais As cordas que tava no meu pescoço eu transformei em cordas vocais Economiza não, faz barulho família Demorou, demorou aí, importante Essa vai decidir nossa final hein família É isso mesmo Quem finalizou Foi a minha direita meu mano marco Quem acha que deu marco faz barulho Quem diferente disso acha que meu mano santo levou faz barulho Marco para a final